Sim, sim! Vamos trabalhar uma massagem simples na barriguinha do bebê para relaxar e dar autonomia ao intestino grosso do bebê. São as contrações, os espasmos do intestino grosso que repercutem as cólicas que fazem tanto os bebês sofrerem. Mas vai uma dica importante! Nunca manobre, nunca faça massagem na barriga dos bebês com a barriga cheia. Sempre com a barriguinha vazia. A barriguinha cheia predispõe ao refluxo e o refluxo é muito adoecedor. Então, vamos à massagem? Isso aqui é a Julie. Então, a Julie, como qualquer outro bebê, tem uma parte macinha, que é a barriga, tem uma parte mais firmezinha, que são as costelas, e a parte embaixo, firmezinha, que são os ilíacos, os ossinhos da bacia. A gente só vai manobrar as partes macias da barriga do bebê. Então, a gente vai começar no canto embaixo esquerdo. A gente vai pressionar de leve o dedo e vai fazer movimentos de um lado para o outro. suavemente e vai subindo, suavemente. Passa para um lado e para o outro por cinco vezes em cada lugar. Depois que você chegou aqui em cima, vai em direção para o lado direito. da mesma forma, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Depois que você fez esse U, você vai voltar ele, só que agora fazendo movimento sentido horário, uma massagenzinha sentido horário, voltando novamente aqui para o lado esquerdo. Você pode fazer ela com o bebezinho sentado, aqui, ou você pode fazer com o bebezinho deitado. A posição que for mais fácil e melhor para ser feito. Experimente aí e deixe nos comentários a sua opinião. Repasse aí para quem você julga por ter essa informação. Tchau, tchau.